Minha força Porque é fundamental, né? Os três C's que o Pá Vivi sempre fala por aqui Quais são eles? O curtir, que é o que você tá fazendo agora Clicando no joinha O comentar ali no chat O chat movimentadíssimo E compartilhar a quem está Nos acompanhando pelo celular Ou pelo computador Tem a setinha do compartilhar Coloca nos grupos, coloca ali Pra sua tua declaração do Haddad Numa entrevista à Folha Que ele diz que o Congresso também precisa Respeitar a lei de responsabilidade fiscal E não somente o Executivo Em resposta O presidente do Senado, Pacheco Afirmou que a advertência foi Desnecessária para não dizer injusta E aí em cima do que você falou Agora, Pavi As emendas, segundo Pacheco São o principal mecanismo Pelo qual os parlamentares Destinam recursos para os seus redutos E são ainda mais esperadas E cobradas Repete esta palavra Reduto Reduto Que coisa boa que você tira dessa palavra Não entendi, Pavi Que coisa boa você tira da palavra Reduto Pois é Não, e outra E são ainda mais esperadas Em um ano em que a população Vai às urnas Como o ano atual Exato Exatamente Ele não tem nem vergonha na cara Reduto O que é reduto? Reduto Quer dizer Reduzido São pessoas Reduzidas Do pleno exercício Da sua cidadania Porque estão reféns De um coronel Que está no legislativo É que não é aquela piada Você vai lá para o Capial Quem você vai votar para deputado? No coronel Vai votar em quem para senador? No coronel Vai votar em quem para governador? No coronel Vai votar em quem para deputado estadual? No coronel Vai votar em quem para presidente? No coronel É isso que significa reduto É isso o efeito perverso E ainda ele vem Que vergonha na cara Ele perdeu com os pelos no saco Então já não tem Instrumento Instrumento E veja só Pitoli Este senhor Ele teve A cara de pau De fazer ser aprovado no Senado Esta estrovenga Que é a PEC da reforma tributária Porque se ele está reclamando agora A emenda parlamentar Ela é um instrumento Para que nós possamos destinar verba Eles precisam destinar verba Porque a verba está concentrada No governo federal Aí agora vai este capacho Aprovar uma reforma tributária Que dá mais dinheiro ainda Para o poder central Pois o Pavi Tem uma outra informação de hoje ainda Que diz que o Lula indicou um aliado Do Pacheco Para o TST Em meio a crise com o congresso Então o Lula Resolveu indicar o advogado Antônio Fabrício de Matos Gonçalves Para a vaga aberta Do Tribunal Superior do Trabalho TST Integrante do grupo De advogados progressistas Prerrogativas Gonçalves tinha apoio Do presidente do Senado Rodrigo Pacheco E agora Terá de ser sabatinado E aprovado pelos senadores Para tomar posse A decisão vem em meio A crise entre o Palácio do Planalto E o Congresso Após o ministro Cristiano Zanin Do Supremo Tribunal Federal Suspeder em caráter liminar A pedido do governo A desoneração da folha De pagamento dos municípios E de empresas Além de 17 setores da economia A medida havia sido aprovada Pelos parlamentares Lula assinou a indicação De Gonçalves Na tarde desta terça-feira Junto com Ricardo Lewandowski Jorge Bessias E também Luiz Marinho O encontro não constava Da agenda oficial É isso aí, Pabllo Vou falar o quê? Lamento muito Sinto muito Você veja Toma lá da cara Toma lá da cara Dane-se você e eu É isso aí Como é que O sujeito que vai sabatinar Exige que alguém seja indicado Quem tem a prerrogativa de indicar Faz um acordo Se não fosse uma Porque assim A corrupção Ela é Uma modalidade Criminal Que exige Que Uma ponta Haja Um agente público E do outro Um agente privado Mas o Brasil é tão bacana As coisas são tão bem feitas Que quando você fala em dois agentes públicos Não há corrupção Porque se fosse um sujeito privado Seria uma forma de corrupção Intensão de benefício próprio Mas como são públicos E vale no Brasil ainda Esta lógica dos donos do poder Raimundo Faoro Na veia Então entre os poderosos Você pode barganhar o que Porque não é corrupção É democrático É democrático Tudo democrático E aí É óbvio O povo que se dane O povo que se dane O Bolsonaro não pode gozar Da prerrogativa De dar graça presidencial A um preso Um condenado Porque a época é impessoal Um caso que Permite a pessoalidade Mas o Lula pode indicar O próprio advogado De 20 anos Que foi padrinho Do seu casamento Com a Janja E que ele Lula Foi padrinho Do casamento Do ministro Para a corte Então para um Vale a lei Para o outro Não vale a lei Então quer dizer Que não tem direito Tem lei É essa a diferença Entre lei e direito A lei é uma formalidade Que entrega A um comando oficial A Obrigatoriedade Ou A possibilidade De ser imposta A força Mas quando essa lei Ela É aplicada para um E não é aplicada Para outro Essa lei Não é justa Então ela não é direito Então nós Podemos falar assim Ah é direito Do presidente É direito Do presidente Do senado Porque está na lei Mas a gente Está falando aí Direitos No sentido Meramente formal Porque não tem A essência de direito E se não tem A essência de direito Com D maiúsculo Não é justo E se é injusto É antidemocrático E se é injusto E é antidemocrático É golpe Ontem Quando acabou Aqui o sem mimimi Estava passando Um comercial Da Caixa Econômica Federal Pitoli E o comercial Da Caixa Econômica Federal Estava alertando A população Para os golpes De telefone Para tomarem cuidado Para não fazerem isso e aquilo E tem uma frase Muito interessante Que para mim É claramente subliminário Ele falava Dos golpes telefônicos Para tomarem cuidado Para não perderem dinheiro Aí no final Da propaganda Da Caixa Econômica Federal Um banco estatal Dizia-se o seguinte Vou abrir aspas Um golpe não avisa que é golpe Fecha aspas Deu para entender Pavi E estão gastando dinheiro Emissoras de rádio E de televisão Veiculando esse material Não sei se está no YouTube No YouTube eu confesso Que eu ainda não vi Mas estão Derramando dinheiro Nas emissoras Veiculando esse material Que tem O golpe não avisa que é golpe Aliás Falando em dinheiro E veiculação E golpe Você sabe que Um dos portais de internet Que mais recebe dinheiro Do governo É o portal 24 Brasil 247 697 mil reais Em um ano Pavi Não é? Um portal de merda Quase 700 mil reais Em um ano Você sabe que o Brasil 247 Fez um documentário Ele fez um documentário Sobre o Adélio Bispo E nesse documentário Ele diz que isso é uma farsa Porque o Bolsonaro Já tinha aquele problema Na região Do estômago Do intestino Que não foi a facada Que deixou ele daquele jeito E aí qual é a linha De argumentação Do Brasil 247 Eles falam Olha só como o Bolsonaro Já tinha problemas Naquela região Aí eles soltam um vídeo De uma reunião Que ele participou Quando ele não era Ainda presidente Não tinha levado a facada Ele pedindo desculpa Porque ele jogou um eno No copo Para tomar um eno Você tomou um eno Você já Tem uma facada Na barriga Aí depois Pegaram um outro Viu um recorte De um culto evangélico Que estão orando E a Michele Ora Com a mão na barriga Do estômago Do Bolsonaro E depois Eles pegam um print De uma notícia Do portal Terra Confiabilíssimo Aliás Dizendo que Bolsonaro Antes da eleição Se consultou Com um oncologista Aí Você olha Aquela desgraça Feita por um portal De internet Que ganha dinheiro Do inimigo Do Bolsonaro Para ser inimigo Do Bolsonaro Ou seja Que Revela O cerne Do abuso De poder político E econômico E também A improbidade Administrativa Por quê? Se tem que haver Impessoalidade Transparência Por que tem que dar Dinheiro Para este portal Porto? Então este portal Porto Que depende Financeiramente Do Lula Faz parte Do esquema De mentiras Faz um documentário Com ar de seriedade E os jornalichos Fazem o seguinte Ninguém mandou Uma lista De perguntas Para o Bolsonaro Perguntando Porque ele Estava tomando Eno Porque a Michelle Estava orando No estômago dele Ninguém Foi atrás Do médico Ninguém Teve a Pachorra De perguntar A família Se poderia Disponibilizar A ficha Não Eles pegaram Estes elementos Isso sim É fake news Esses elementos Torpes E montaram Uma tese Desgraçada Com dinheiro Do governo Para dizer Que o Bolsonaro Não levou A facada Com dinheiro Do governo E o Lecias O pincher Do Planalto Não faz Nada E o Alexandre Está careca De saber Disso Não põe Em inquérito De milícia Digital Não põe No inquérito De fake news E ninguém Falar Nada E o Brasil 247 Segue Monetizando E se o Bolsonaro Resolver Processar Vai vir Uma juíza Gracinha E vai falar Não pode Senhor O senhor É um Subcidadão Não goza De certos Direitos E Vamos